Oh, tá tão, peraí, tá muito próximo, ui! Olá, chegamos à tarefa 21 e hoje nós temos uma missão muito interessante. Eu vou ler aqui, peraí. A tarefa de hoje é iniciar uma pesquisa para preparar a viagem que você descreveu no dia 3. Lembra aquela viagem do sonho que você falou no dia 3 desse desafio? Hoje é dia de pesquisar locais, passagem e começar a se planejar. Eu até esqueci de mostrar uma coisa, mas eu já peguei um cofre que eu tenho aqui em casa, já fiz minha pesquisa e a partir de hoje vou começar a juntar dinheiro nesse cofre para que eu possa fazer aquela viagem que eu contei no dia 3, que eu tinha um sonho de ir. Se você não viu esse vídeo, é só voltar aqui para o desafio, que é a tarefa do dia 3. Então, quem sabe, ainda esse ano, tá na vontade de Deus. Vou começar hoje, já botei moedinhas dentro do meu cofre. Já sei o mês, que é muito bom de fazer compra de passagem, que eu já pesquisei. Já sei alguns hotéis, pesquisei 5 hotéis que têm uma vista muito boa, que são próximos ao local que eu quero ir e também tem um valor bem acessível a mim. Então, é mais ou menos isso. O planejamento é procurar um local que seja acessível a você, um hotel, uma pousada, pesquisar o preço de passagem e pesquisar a viagem por completo e desde já começar a se planejar para realizar esse sonho. Porque Deus faz o impossível. O possível cabe a mim e a você. Então, bora lá, amiga. Cuida. Tarefa 21. Estamos mais na metade do caminho. Não desista agora, porque já estamos no final. Tchau. Tchau. Tchau.